Oi, oi, pessoal! Tudo bem, gente? Sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje o vídeo é de Walmart, sim, aquele vídeo que vocês adoram em toda semana, e é o vídeo das comprinhas da semana, tá bom? Vamos ver se eu vou levar um susto ou se vai estar melhor essa semana, porque, enfim, a gente vê aqui, tem coisas que abaixo de preço, tem coisas que aumentam muito. Vamos ver, gente, como é que vai estar aí essa confusão aí de valores. Valores, espero que eu consiga fazer uma boa compra hoje. No final, claro, eu vou mostrar o valor que deu da compra total, tá bom? Se você não for inscrito no canal, gente, se inscreve, tá bom? Pra você não perder nenhum vídeo. Beijo! Cheguei aqui, gente, pra fazer as nossas compras. O som do Walmart tá estourando. Eu espero que não derrube esse vídeo, YouTube, por favor. Gente, eu vou pegando aqui as coisas e vou mostrar pra vocês. Teve uma seguidora aqui que falou pra mim, Carol, mostra quando você vai pegando as frutas. Eu queria ir vendo, né? Então, eu vou mostrar pra vocês agora, gente, as coisas que eu vou pegar, tá? Eu vou pegar um pimentão, um só, gente, porque, assim, é pra semana mesmo. Toda semana, você sabe, que eu vim aqui, se não estraga, e eu não gosto de ficar deixando coisa estragar lá na geladeira. Então, um pimentão verde desse, tá 68 centavos a unidade. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver no que tá bom, né? Já que é a unidade, não é o peso, gente. Às vezes, eu chego aqui e é o peso, sabe? Agora tá a unidade. Vou levar esse aqui, tá bem bonitinho. Vou pegar também cebola. Esses dias eu peguei cebola aqui, deu tão caro. Deu quase 5 dólares. A gente peguei, sei lá, 4 cebolas. Tá 1,8 a libra. Eu vou pegar aqui umas 3 dessa. Vamos ver se a gente acha aqui. Umas mais ou menos. Não, essa aqui parece que tá boa. Vou pegar essa, deixa eu ver aqui, pegar mais duas. Aqui, desse lado, tem algumas folhagens. Eu vou pegar coentro. Esse, ó. Cilantro. Deixa eu ver aqui se tem algum que tá melhorzinho. Todos esses, ó, tá 48 centavos. Aumentou 10 centavos. Olha, gente, tem uva aqui, ó. 1,78, 1,68. Agora eu não sei se é melhor essa ou essa aqui tá mais docinha. Acho que eu vou levar essa aqui, ó. Tá, 1,88 a libra. Vai dar uns 4 e pouco, acredito. Esse aqui tem maçãs, pera. Eu vou pegar... Olha, tá mais barato. É 99 centavos. Tem nactarina, pêssego. O pêssego tá 3,98. Mas eu gosto da nactarina e da ameixa. Então, eu vou pegar também aqui algumas. Deixa eu ver se tem alguma que salva aqui. Ó, tem pouquinhas, tá vendo? Então, às vezes, já escolheram e deixaram aqui só... Ah, não, ó. Acho que tá boa ainda, ó. Tá linda. Vou pegar uma dessa. Tá meio mole. Mais uma. Eu acho mais uma manga. 1,48. Uma manga dessa aqui, mas essa aqui eu nunca tinha visto. Deve ser que ela é boa. Gente, no Brasil tem tanta manga, né? A gente pega de graça. 1,48. Uma manguinha. Carinho, né? Ai, tem que pegar limão. Acho que tá lá no início. Tem uns aqui, mas eu gosto de escolher, sabe? Porque às vezes vem uns tão duro. Ó, o limão tá 32 centavos a unidade. Outro dia tava 28. Então, deu uma pequena aumentada. Tudo, né, gente? Aí eu decidi pouquinho em pouquinho. Quando você vê, eu já pego assim, ó. Os que tão brilhosinhos, lisinhos. São os que têm mais caldo, né? E, enfim. Aí não adianta, gente. Tudo deu uma pequena... Algumas coisas são o mesmo valor. Algumas coisas aumentaram e abaixaram o valor. Mas a maioria aumentou mesmo, sabe? Nem que seja assim, 10 centavos, 20 centavos. Aí no final das compras, né? Você vai calcular e dar uma diferença, né, gente? Até porque tem coisas que aumentou. Tipo assim, 1 dólar. Aqui é muito pouquinho, mas... Vou dar uma olhadinha pra ver se eu acho tomate e cereja. O que é esse? Nossa, o tamanho dessas ameixas, gente. Elas são bem grandes, tão vendo? Agora esse daqui, gente, é uma delícia. Esse é o melhor kiwi que tem, sangue. Mas olha o preço, gente. Absurdo. Antes eu comprava uma caixinha dessa por 3 e pouco. Nunca mais abaixou. Subiu pra esse 7 e pouco. E ficou, sabe? Caríssimo, muito caro. 1,48, ó. A caixinha do tomatinho. Vou levar. E por fim, pessoal, vou pegar a banana. Bananinha. Eu não gosto de pegar ela tão amarelona. Por quê? Porque elas vão estragando rápido, né? Apesar daqui. Acho que essa aqui tá boa. Vou pegar essa aqui mesmo. Ó, essa aqui não é a orgânica. Ah, tá os dois no mesmo preço? 71 centavos. Ou essa orgânica tá 71? Aumentou, tá? Tava 64 a orgânica. Então, assim, uma leve aumentada aí. Ponto, gente. Aqui acho que é isso. Na padaria. Eu antes levava esse pãozinho aqui, ó. Ah, não tô levando não. Lá em casa o pessoal tá comendo só mais pão de forma. Nessas coisas. Nunca mais levei doentes pras crianças, né? Não vou levar também, não. Deixa eu gastar o mesmo preço. 2,10. Aumentou. Era 1,98 esse. 3,76 esse. Aumentou, viu? É 2,10. O bolinho também que aumentou. Levarei. 4,24. Aqui, né? É o que temos aqui de melhorzinho. Esse bolo é muito bom. Vou levar. Eu fiz aquelas compras esses dias. Tem até bastante coisa lá em casa. Mas algumas coisas acabaram, né? Nossa, o camarão quase não tá tendo. Peixinho. Acho que lá em casa não tem. Gente, acabou tilapia também. Que coisa louca. Deixa eu ver se tem aqui. Vamos ver o que que tem aqui. Camarão. Tá 8 e pouco. Tá barato não, tá, gente? Falando aqui que tá no preço mais em conta. Não acho barato não. Batata. As crianças gostam muito de batata, sabe? Sempre leva pra planer fry também. Elas gostam. É que tem de todo jeito aqui. Deixa eu ver qual que é. Ah, essa também é desse tipo que tem essa. Mais uma. Pra ter lá em casa. Essa aqui, ó. Eu gosto dessa extra crispy. Porque realmente ela fica bem... É... Bem sequinha, sabe? Parte de pães. É... Pão de forma. Que eu sempre levo. Aqui tem outros pães também. Deixa eu ver se tem algum aqui. Interessante. Acho que vou levar mesmo pão de forma. Pãozinho desse, sabe? Tá 0,93 centavos. Ele é bem maciozinho. Gente, esse azulzinho aqui do Walmart é o melhor. Nossa, ele é muito bom. Quem gosta desses pães? As meninas só gostam dele. Quando eu vou levar outra marca, que é esse mais seco... Ah, não gosto de jeito nenhum. A não ser que seja algum integral. Mas também gosto. Ó, tem esse aqui. Eu vou pegar também, gente, esse pão integral aqui, ó. Tá 1,47. Só tem ele. Que doideira. Enfim. É... Eu gosto de torrar ele. Eu faço torrada mesmo, sabe? E deixo lá durante um tempão. Fica muito bom. Então eu vou levar esses mini donuts aqui. As crianças gostam deles. É... Vou levar esse branquinho, tá? 2,48. Vou dar só um pra elas. Gente, aqui tem queijo. É... Vou pegar aqui dois pacotinhos, tá? 2,22. Que eu sempre levo lá em casa. Pra fazer lanche, essas coisas. Esse daí tá resistindo. Ainda não aumentou, não. Aumentou um tempo desse, né? Na época do... Do Covid, eu acho. E depois baixou de novo. E voltou o preço normal. E também vou pegar... É... Aqui tem bacon. Tem várias coisas. Ah, tem aquela linguicinha. Gente, que eu vou levar também. Hum... Vou pegar aqui um presunto. Vou ver quanto é que tá. Gente, eu não sei quanto é que tá. Acho que não tá com o preço. Mas esse aqui que eu sempre levo. Ele geralmente é uns 3 e pouco. 4 dólares. Vou levar um desse. Vamos ver se realmente tem a linguicinha. Ou foi uma miragem. Eu olhei e passei rápido. Parece que eu vi a linguicinha. Cadê? 3,60. Será que? Ok. Premium Salsas. Será que é boa essa? Acho que a gente nunca se perguntou essa, não. Eu acho que não é esse preço. Não sei o que preço que é. Isso aqui é o quê, pessoal? Olha, tipo linguiça e coisinha assim. Aí tem mini hambúrguinha de linguiça. Ah, que interessante. Vou levar um desse. E vou levar um... Um desse. Vamos ver. Depois eu falo pra vocês se tem um... Como é que é o sabor. Vou pegar... Ai, gente. Tem gente no corredor. Vou pegar uma grande de roupas. Vou pegar esse azulzinho. Que é o que é mais bom. Deu uma aumentadinha. Tava 3 e pouco, né? 4,77. Esse azulzinho é o mais cheiroso. Nossa, ele é muito bom. Vai. Águinha saborizada. Vamos ver se é o mesmo preço. 70 centavos. 64. Engraçado. Isso aqui já abaixou. Gente, então, 64 centavos. Cada aguinha dessa aqui, tá? Agora eu vou pegar... É... Água. Água, água. Normal mesmo. É... Pra gente lá. 5,36. Gente, chocada. Tudo mais caro. Vocês lembram que eu pagava 3 e pouquinho? Tudo bem que são 40 coisas de água. Mas assim, aumentou. É, vou pegar um suco de laranja desse aqui. Gente, uma delícia, viu? Tem esse aqui que não tem a polpa. E esse com a polpa, ó. O verdinho. Muito bom. 2,78. Na verdade, quem mais toma esse aqui é o Marcos e a Camille. Eles adoram esse suco. Vou levar um. E vou pegar a caixa de ovos. Caixa com ovos, na verdade. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vou pegar uma dessas aqui mesmo. 18 anos. Estão todos bons. Essa tá 4... Gente, meu Deus. Tô muito... Eu vou falar isso 10 vezes. Meu pai, tá aumentou tudo. Mas assim, tipo, 3 semanas pra cá, tá demais. O biscoito Oreo das crianças. Hoje tá tendo, ó. 4,28. Bem o olhinho da cara. Tudo muito caro. Ah, não tá tendo... O cookie da Chloe. Ela tem um cookie que vende aqui. Mas não tá tendo, tá vendo? Só tem esse aqui. Ela não gosta disso. Vou nem levar. Porque eu já sei que ela não vai ficar com a gente. Nossa, ela é muito específica com as coisas que ela come. Meu Deus, nunca vi. Bom, vamos para o leite, pessoal. Vamos ver o que tem aqui de leite. Eu queria pegar um 2%. 3,86. 3,98. Gente, é assim, né? É, gente. É isso. É o que temos. É o que tá tendo. Vou pegar um desse aqui. Tá 3,88. Pra finalizar, vou pegar aqui duas coisinhas de areia das gatas. Tá 6,16. Gente, ó. Peguei aqui as coisas. Olhem bem o que eu peguei. Vamos ver quanto vai dar essa pequena fortuna. Eu não vou nem chutar mais, gente. Porque eu já perdi a noção. Da outra vez eu falei 150, deu 200 e tanto. Então, assim, né? Vamos lá. Não peguei tantas coisas. Vocês viram a mesma coisinha aqui pra semana. Às vezes dá pra mais de uma semana. Algumas coisas estão aqui. Mas é isso, gente. Eu vou lá pagar e já mostro pra vocês. Peguei aqui, gente, uma caixa desse cereal. Cinco e pouco, tá? Essa aqui. E duas pizzas. Essa aqui tá quatro e pouquinho cada uma. Gente, aqui no Walmart, eu mesmo que passo minhas compras aqui, ó. Nesse caixa. Eu não vou filmar pizza gravando ali. Eu não quero ir mesmo. Eu passo sozinha. Bom, pessoal, eu cheguei lá do Walmart. Na verdade, eu tirei várias coisas aqui. Gente, eu tava guardando tudo. Daí lembrei. Falei, meu Deus, nem finalizei pra mostrar pro pessoal. Mas eu guardei a maioria dos frios. Na verdade, só tem aquilo ali. Enfim, guardei tudo praticamente que vocês viram. E eu fiquei surpresa, tá? Eu achei que ia dar muito mais caro. Ficou R$109,78. Pouco mais de R$100. Cara, eu peguei muita coisa. Vocês viram o carrinho, como é que tava? R$3,12 de taxa. Ficou, então, o total de R$112,90 por todas as coisas, tá? Bom, fiquei surpresa. Achei, sim, que muita coisa aumentou. Mas também, vamos levar em conta que as coisas que eu peguei que aumentou, aumentou, tipo assim, R$10, R$0,15. Que foi aquele grande aumento nessas coisas que eu peguei de hoje, tá? A não ser a água, que aumentou mais de R$1,00, o ovo também, que aumentou mais de R$1,00. Mas também peguei um pack de água, uma caixa com ovos. Então, assim, não deu aquela enorme diferença. E também tem uma outra questão. Hoje, eu não peguei frios, né? Eu peguei aquele pouquinho lá que vocês viram, aquele pacotinho de linguiçinha. Então, isso também conta muito, gente. Porque quando a gente pega frango, carne, muito frios, aumenta bastante o valor da compra, né? Pode colocar aí o dobro, tá bom? Então, teve essa diferença nas compras de hoje, da semana. Gente, eu espero que vocês tenham gostado de ir lá comigo no Walmart, tá? Se inscrevam no canal pra vocês não perderem nenhum vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho